PlanetSuke.net Nós estamos aqui no Luau do Suque No terceiro movimento latino A energia da galera mil Nesse Luau com DJ Edu Vamos dançar, vamos dar uma olhada Como é que está a movimentação por aqui Música 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 E lá de cima estamos registrando todas as imagens que em breve estarão disponíveis lá no YouTube. Hoje tem que ter duas, de todos, um e até as cinco da manhã. Vamos lá. O que aconteceu entre você e eu?